Tem um homem que não vai parar de correr mais atrás de você, depois que você fizer essas duas coisas, viu mulher? Mas olha, só faça isso se realmente você quer ter uma vida amorosa feliz com ele. Porque é tão poderoso isso que Deus me mostrou, que se você fizer em menos de 48 horas, esse homem vai estar na tua mão, vai estar comendo na tua mão. Estou todo arrepiado. Hoje é 7 de setembro, um sábado. E tem um homem que vai correr atrás, mas não vai te dar espaço se você fizer isso que eu estou te falando. Por isso que eu já estou te dizendo, estou te avisando com antecedência, a Bíblia diz que eles dizem os meus profetas e tereis vitórias. Só faça isso se realmente você quer viver algo com ele. Você já vai me seguir aqui porque eu vou ser boca de Deus na tua vida essa semana toda, eu vou acompanhar você de perto. E você vai colocar o nome para receber uma oração profética. Porque a primeira coisa que eu via você fazendo, escuta, a primeira coisa que Deus dizia assim, se ela fizer, não tem erro, é orar. Ora muito pelo teu coração e por esse homem. Porque o inimigo queria de todo jeito acabar com essa relação. O inimigo queria de todo jeito que nem vocês ficassem junto. Porque ele queria que você ficasse com a tua vida amorosa, sentimental, abalada, ferida. Só que Deus manda eu te dizer que se a partir de você começar a orar Salmo 91, é coisa de 42 dias você já vai ver uma mudança. E segunda, essa é de arrepiar o corpo todo. Valorize-se, 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 ele acha que ele consegue chegar perto de você no momento que ele quer, só que ele está errado. A partir de agora você vai parar de ficar respondendo, de ficar dando trela. Ele vai ficar desnorteado, vai ficar apavorado, não vai saber nem aonde, mas o que vai fazer. Aí ele vai começar a te procurar. Porque ele vai falar, espera aí, ela não está mais me mandando mensagem. Não está mais me respondendo, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Quer saber? Vou atrás dela, vou procurar ela. E aí ele vai ficar em cima de você. E vai ser o momento que você vai estar em oração e Deus vai mudar o coração daquele homem. E ele não vai só se apaixonar, mas ele vai começar a respeitar o teu sentimento e as vontades de Deus para vocês. Amém, Pai? Eu estou orando pela tua serva, pelo teu servo. Pedindo que o Senhor dê a eles sabedoria, discernimento, maturidade, conhecimento espiritual. Para que eles vivam extraordinário através da fé. Que a tua bênção esteja sobre eles em nome de Jesus. Amém e amém.